Olá, queridos apazes, o Senhor Jesus adora, exalta e bendiga o nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus! Estou feliz com o Senhor porque até aqui Ele tem nos ajudado, tem sido conosco, até aqui temos contado com as muitas misericórdias de Deus, não é verdade? E eu sei que aí onde você está, você tem motivos de sobra para glorificar o Senhor. Por quê? Porque Deus é bom o tempo todo, o tempo todo Deus é bom! Então, queridos, entrando aqui para edificarmos a nossa fé através da palavra do nosso Deus e para orarmos juntos também, veio para ouvir a voz do Senhor, então já chega declarando, fala, porque teu servo ouve, fala, porque tua serva ouve, Senhor, e eu sei que é Deus quem vai falar contigo nesta hora, eu sei que é o Senhor que vai falar ao teu coração. Então, já chega com muita fé, porque esta palavra linda que vai ser ministrada, ela é alimento para você, ela é remédio para a tua alma, ela é renovo para as tuas forças, olha aqui, ela é presente de Deus para a tua vida, não é por acaso que você chegou até aqui, não. Não foi por acaso que você chegou até aí onde você está e está ouvindo essa palavra, Deus, Ele quer falar contigo, então abre o teu coração para ouvir Deus falar. Vamos fazer leitura da palavra do Senhor? Eu quero fazer leitura juntamente com você. Olha o que diz a palavra de Deus, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 2. Diz assim a palavra do papai, De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, onde estavam sentados. Olha só, primeiro, você vai entender que Deus está agindo, e não está agindo de uma maneira desapercebida. Você vai perceber que Deus está agindo, e está agindo no cheio transbordante, como Ele gosta de fazer, está entendendo o mistério? Aqui a palavra do Senhor vai nos falar que, um certo dia, estavam todos reunidos, em Atos 2. Estavam todos reunidos em um determinado lugar, numa casa. E a palavra do Senhor vai nos dizer que ali eles estavam em oração, pois era uma festa, era um período chamado Pentecostes. E o interessante é que todos ali estavam orando assentados, ali confraternizando, buscando ao Senhor juntos. Quando, de repente, observe, sobreveio um som, como de um vento impetuoso e veemente. Deixa eu falar primeiro, eu quero falar algo pra você. Deus, Ele age no, de repente. Sabe aquilo que você diz assim, quando será que vai acontecer? Pode ser a qualquer momento. Só espera. Eles estavam o quê? Assentados. Quando você vê alguém sentado, logo você entende que aquela pessoa está em uma posição de espera ou de descanso, não é verdade? Não é desse jeito? Quando a gente vê alguém em pé, qual é a primeira impressão que a gente tem? Que esta pessoa está se preparando pra se movimentar, se preparando pra sair ou acabou de chegar. Dá uma impressão de movimentação. Porém, quando a gente vê alguém sentado, a primeira impressão que nós temos é de espera, é de descanso. E eles estavam ali assentados, quando, de repente, Deus começou a agir no cheio transbordante naquele lugar. Deixa eu falar uma coisa aqui pra você nessa hora. Enquanto você está assentado na presença do Senhor, enquanto você está esperando na presença do Papai, o derrepente dele te alcança. É, olha aqui, você pisca o olho, derrepente você olha pro lado e quando você menos espera, Deus te surpreende com o agir transbordante dele. Se você está entendendo, declara. Já estou entendendo a palavra, Jesus. Já estou entendendo a palavra, Deus. O teu Deus, ele age. E olha aqui, e ele age no cheio transbordante. Eu acho isso tremendo. Quando Deus, ele chega, queres, ele mostra que é ele que está chegando. É. Quando Deus, ele vem, ele faz questão de deixar as suas pisaduras, a sua assinatura. Ele faz questão de que entendam. É ele que está vindo. E ele não vem desapercebido, não. Ele vem, olha aqui, ele vem mostrando que ele está agindo e está agindo no cheio transbordante. É tremendo. É tremendo. Te preparo. O agir de Deus na tua vida não vai passar desapercebido, não. É pra você? Declara aí. É pra mim essa palavra, Jesus. É pra mim essa palavra, Senhor. Não vai passar desapercebido, não. Vai ser pra marcar a história. Vai ser pra dividir as águas. Vai ser pra que verdadeiramente vejam que é Deus que está fazendo na tua caminhada. Se você crer, declara. Eu creio nessa palavra. Eu creio nesta palavra. Eu creio nesta palavra. Papai está falando pra pessoas aqui neste lugar. Te prepara. O derrepente de Deus está te abraçando. Um grande agir está chegando aí. E é um agir cheio transbordante do papai. Viu? Toma posse. Olha só. A palavra de Deus vai nos dizer que derrepente sobreveio do céu um vento. Um som como um vento, um vento impetuoso e veemente. E sabe o que eu acho lindo? A primeira impressão que tiveram naquele lugar. E encheu-se toda a casa. Ó. E encheu toda a casa onde estavam assentados. A casa encheu. Queridos, a casa encheu. Você está entendendo o mistério? Está pensando que vai ser coisa pouca? Não, vai ser cheio transbordante. Olha aqui. A casa encheu. Encheu de uma maneira que não foi sua casa que ficou cheia. Não. Eles ficaram cheios. A Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Olha aqui. Papai está falando aqui para você neste exato momento. Te prepara. Vai ser cheio transbordante. É. A casa vai ser cheia. Você vai ser cheio. Quem está do lado vai ser cheio. Porque Deus vai encher aí neste lugar. Até transbordar. Vai ser coisa linda. Vai ser coisa linda. Eu não sei. Eu não sei o que você está esperando na presença do Senhor. Eu não sei pelo que você está sentado aí esperando. Como eles estavam lá. O Senhor havia feito uma promessa. Que Ele derramaria do seu Espírito. E eles estavam ali assentados esperando derramar do Espírito. Você está entendendo? Eu não sei o que você está esperando aí. Mas o papai está dizendo. Venham de repente. E você vai ver. Tudo cheio. E você vai ver. Deus preenchendo. Enchendo. É. Até transbordar aí neste lugar. Vai ter gente olhando e perguntando o que está acontecendo. E vai ter gente testemunhando de você. Dizendo. É agir de Deus. É agir de Deus dentro da casa. É agir de Deus dentro do casamento. É agir de Deus lá naquela empresa. É agir de Deus dentro do ministério. É agir de Deus na chamada. É agir de Deus na caminhada. É Deus purinho fazendo negócio. De uma maneira. Olha aqui. Que todo mundo que olhar vai ver que está cheio transbordante. Não espera coisa pequena. É coisa grande mesmo que está vindo. Tem gente que te chama de louco, né? Porque tudo que tu faz é projeto grande. É coisa grande. É porque o que Deus tem para você é assim. O que Deus tem para a tua vida é desta maneira. É cheio transbordante. E papai está dizendo. Está chegando o tempo. Se você crer, declara. Eu creio nesta palavra. Eu creio nesta palavra, Jesus. Está chegando. É cheio transbordante. É o que Deus manda falar para você. Você vai ser surpreendido. Porque aí neste lugar papai vai começar a preencher. De uma maneira. De um jeito. Olha aqui que vai ficar muita gente surpreendida. Vai ter gente saindo cheio. É. Papai vai encher o ambiente. Papai vai encher a casa. Vai encher esse lugar. E quem chegar aí vai ser cheio também. Deixa eu falar uma coisa. Deus está transformando o lugar onde você está. Em lugar de bênção. É. Porque aí onde você está. Olha aqui onde você ora. Onde você clama. Suplica. Clama. Chama pelo Senhor. Papai está dizendo. Estou transformando este lugar de bênção. Estou abençoando com bênçãos transbordantes. E quem chegar aí vai ser abençoado também. É. Te prepara. Vai ter gente competindo para chegar do teu lado. Vai ter gente. Vai ter gente. Olha aqui. Tentando. Fazendo de tudo para estar perto de você. E você não vai entender. Por que as pessoas são tão atraídas pela tua presença. Sabe por que é? Sabe por que é? Porque você tem a presença de Deus. Porque o que Deus faz na tua vida é extraordinário. Vai ter gente dizendo. Deixa eu ficar aqui contigo. Deixa eu ficar por aqui. Deixa eu ficar. Nem que seja aqui na pontinha. Mas deixa eu ficar aqui. Sabe por que? Porque Deus está transformando o lugar onde você está. Em lugar de bênção. Deus está enchendo. Está enchendo o lugar. Está enchendo você. Até transbordar. E te prepara. Bençãos transbordantes estão chegando na tua vida. Vai ter gente percebendo isso e querendo fazer parte. Vai ter gente olhando de longe. Dizendo. Eu quero. Eu quero estar perto. Eu quero estar junto. Ali dá certo. Ali prospera. Ali acontece. É. Te prepara. É coisa grande que Deus está fazendo. Mas não te preocupa não. Que Deus só vai deixar quem Ele quer contigo. Deus só vai deixar. Só vai permitir. Entrar no lugar aquele que Ele quer para encher também. Viu? Para fazer parte de um propósito. Deus não une pessoas. Não. Ele une propósitos. Se você crer, toma posse e entende que essa bênção transbordante é para a tua vida. Essa bênção transbordante é para você. Se você entende isso, toma posse aí em nome de Jesus com muita fé. Mas muita fé. E já confirma nos comentários com o teu. Amém. Amém. Que eles glórias a Deus. Eu quero orar justamente com você. Coloca o teu pedido. Coloca a tua petição. Coloca o teu pedido de oração. Para juntos clamarmos aqui nesta hora com a certeza de que Deus é aquele que nos faz transbordar. Nos enche até transbordar. É lindo isso, querido. Nos enche até transbordar. Te prepara. É bênção transbordante. Vai ter gente recebendo notícia. Vai ter gente recebendo ligação. Vai ter gente... Ó. Vai ter gente ouvindo. Coisas que você nunca imaginou ouvir. É bênção transbordante. É Deus transformando o lugar que você está em lugar de bênção. Enchendo e transbordando. Sabe por quê? Porque ele se faz presente aí. Se você quer tomar posse, declara. É pra mim essa palavra. É pra mim essa palavra, Jesus. Vamos orar? Põe teu pedido, tua petição, teu pedido de oração. Como eu sempre peço, deixa curtida, compartilha com alguém, tá? Lembra daquilo que eu sempre falo. Tudo que você semeia na vida do outro, seja financeiro, material, seja emocional, ministerial, espiritual, volta com força pra você. Pega essa palavra e semeia na vida de quantas pessoas você puder. A colheita vai ser tua. De ricas bênçãos. Amém? Oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença pra te adorar, glorificar, bendizei, naoceita e santo nome. Deus, obrigada porque o Senhor é aquele que transforma, Pai, todas as situações. Cuida de nós, nos guia, direciona. E eu creio, Deus, que o lugar onde essa pessoa está, está sendo transformado em lugar de bênção. Eu creio que o Senhor está enchendo, Senhor, esse ambiente, enchendo esta vida. De uma maneira que vai transbordar, vai ter gente de longe observando isso e querendo fazer parte. Que tamanha vai ser, meu Deus, o teu agir aí neste lugar. Paizinho, não tem coisa pequena chegando. Tem coisa grande. É no cheio transbordante que o Senhor opera. Meu Deus, enquanto ela está assentada, esperando, enquanto ele está assentado, esperando, o teu, de repente, vai acontecer. E bênçãos transbordantes vão invadir a tua história. Se você querer tomar posse, recebe, confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos glórias a Deus. Olha só, deixa a curtida, compartilha. Se não é inscrito, se inscreva. Se já é inscrito no canal YouTube Natalia Leandro, convida mais um, tá bom? Que Papai do Céu abençoe poderosamente. Não deixe de olhar as histórias do YouTube e de seguir lá no Instagram, Natalia Leandro Oficial. Estou te esperando. Beijo grande no coração. Te amo em Cristo Jesus. Fica na paz de Cristo.